Gente querida, o capítulo 7 de Apocalipse é uma palavra de vitória para o povo de Deus. João viu uma multidão a qual ninguém podia contar, que estava na presença de Deus após a grande tribulação, mostrando para cada um de nós que a Igreja de Cristo é vitoriosa. A Igreja de Cristo recebe o consolo e o pastoreio do bom pastor, o Senhor Jesus. Os cristãos louvam a Deus em grande voz pela salvação recebida e são acompanhados por todos os seres angelicais num grande culto de louvor a Deus. Isso cumpria a promessa de Deus a Abraão, de que ele teria tantos descendentes que não seria possível contá-los. O céu não será apenas mudança de lugar, mas mudança de nós mesmos. No céu conservaremos as nossas individualidades. As distinções que nos separam na terra não nos separarão no céu. Lá não teremos ricos e pobres, nobres e servos, mas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Se você já entregou a sua vida a Cristo, saiba que você estará presente com o Senhor nesta Igreja glorificada que será inumerável. Uma igreja honrada, pois estará em pé diante do trono de Deus. Será uma igreja pura também, pois usará vestes brancas. Essa igreja não foi purificada pelo sofrimento, mas pelo sangue. O sangue do Cordeiro exclui a glória humana. A igreja que fora liberta da condenação do pecado, na justificação, do poder do pecado, na santificação, agora está livre da presença do pecado, na glorificação. Nada contaminado pode entrar no céu. As roupas brancas, além de indicar pureza, indicam alegria e felicidade. Esta é uma igreja vencedora, pois as vestes brancas também são símbolo da vitória. Os generais romanos celebravam suas vitórias vestidos de branco. É uma igreja que tributa a Deus a sua salvação através de um grito de vitória. A salvação não é mérito, nem fruto das obras, nem de quem a igreja é ou faz. A salvação é de Deus, vem de Deus e só ele merece a glória. Você consegue imaginar como será esse louvor a Deus? A igreja vai unir a sua voz às vozes angelicais para exaltar a Deus. Todos os seres celestiais se unirão à igreja glorificada, prostrando-se e adorando a Deus. Se isso já é muito, muito mais do que a gente pode imaginar, saiba que a vida na presença de Deus será infinitamente superior a qualquer coisa que a nossa mente possa sonhar ou desejar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Deixe um comentário dizendo o que mais falou ao seu coração, tá bom? Até amanhã.